O JLM continua a elaborar. Não podemos usar a expressão trabalhar em pleno, porque a atual situação impõe muitos constrangimentos e as medidas que tomamos, os procedimentos que adotamos, naturalmente que acabam por ser um pouco limitativos para a atividade. A nível de negócios sentiram algum impacto? Talvez devido à diminuição de comandas, por exemplo, ao termos encerrado o atendimento ao público, houve aí já uma baixa na faturação ou no boom do negócio. Também muitas empresas do setor imobiliário à nossa volta suspenderam a atividade durante este periódico, também como consequência, nós também não estamos a fornecer, também sentimos por aí. Por outro lado, temos alguns nichos de mercado, alguns clientes novos que continuam a elaborar e alguns até com trabalho acrescido e entendemos que os devíamos também continuar a fornecer, é uma responsabilidade nossa também. E alguma exportação, na qual já estávamos um pouco atrasados, temos ainda a tentar recuperar e ainda estamos a trabalhar por enquanto mesmo. Também temos uma outra vantagem muito significativa, de alguma maneira, é que as áreas não param de crescer, mesmo com o vírus. E a madeira depois de transformada também não para de secar. As medidas é que tomaram para entender a propagação do vírus COVID-19, existe grande responsabilidade de todos os empresários e todos os que são líderes de equipas. Nós somos 20 colaboradores, são 6 na área do escritório, mas tem 400 metros quadrados os escritórios, e os restantes 16 temos 3 em teletrabalho, e os outros estão em equipas muito pequenas e em pavilhões distintos para evitarem cruzar-se. Desde o dia 2 de março, desde o dia 2 de março, que nós reunimos para saber a vontade de cada um e sentir a sua percepção acerca do engulgo. E nessa altura, ainda o problema era menosprezado, mas logo no dia 2 elaboramos um plano de contingência, que é em conta da nossa escala, que vai sendo semanalmente atualizado, e sendo que todos concordaram, desde esse dia, limitar a sua vida pessoal ou social, no sentido de diminuir a exposição ao contágio, nós concordámos todos em continuar a trabalhar. Também tornou-se obrigatório o uso de máscara, o álcool gel, todos fazem parte dos EPIs de cada colaborador. Consegue estimar mais ou menos os prejuízos ou as quebras que vão vir a ter com esta pandemia? É tudo muito precoce. Primeiro que nós não conseguimos ainda perceber qual é a extensão temporal em que ainda vamos continuar a trabalhar com estas limitações. Ainda não há certezas disso. Também não sabemos ainda, mesmo as empresas exportadoras, até que ponto os países, que são o nosso destino, irão eles próprios também recuperar. Mas sei que se não tomarmos medidas e não conseguimos fazer alguma coisa, pode ser muito complicado. Estamos a ser muito afetados, todos estamos muito afetados, mas acho ainda assim que não será dos ramos mais afetados. A restauração, por exemplo, será bem mais afetada. São coisas que as pessoas, durante muito tempo, vão parar e vão travar a retoma do consumo a esse nível. Acho que há muitos ramos de atividade que, mesmo que as medidas comecem a ser levantadas, as medidas restritivas, vão demorar muito a poder ter um pleno funcionamento. Mas aqueles ramos como o nosso, ou os ramos ligados à construção, acho que vão ser entre os menos afetados. A ideia que tenho, sendo muito afetados, mas entre os menos afetados. Acho que há muitas empresas relativamente pequenas, que são um, dois, três trabalhadores, que é o esforço de uma vida. E são as poupanças de uma vida, muitas vezes investida num negócio, que agora, parado, vai ser terrível para voltar a funcionar. E muitos vão usar as poupanças que têm ao limite, ou vão pedir, novamente, até à família, ou a bancos também, mas com muita dificuldade, algum tipo de ajuda, e sem sabermos como é que vamos recuperar. Mas é tudo muito precoce ainda, por as pessoas assumirem responsabilidades, como a vai ver, etc. Sem sabermos o que é que a economia vai ser daqui a seis meses, daqui a um ano. Vamos cair a seguir no outro 2008, 2009. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.